Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa de mentoria dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Bom, então, eu queria só lembrar rapidamente como é que surgiu esse programa. Esse programa surgiu para a gente poder estar montando um programa de mentorias, mas convidar profissionais para poder trazer a experiência deles para os jovens membros afiliados, contribuindo para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências, e aí promover a discussão de diversos aspectos da vida científica com esses profissionais renomados em suas áreas do conhecimento. E assim a gente conseguir promover o aprimoramento da formação de pesquisadores para que eles se tornem futuras lideranças em suas áreas de pesquisa. Eu queria só também falar um pouco da agenda que a gente tem para esse ano. Então, a nossa próxima mentoria, ela está agendada para o dia 26 de novembro, e ela vai ser uma continuação da mentoria que a gente teve sobre comunicação científica, só que agora vai ser uma parte mais prática dessa questão da comunicação científica. A gente acha que é muito importante que a gente possa se comunicar com a sociedade, que a gente possa falar um pouco da nossa pesquisa para a sociedade. E então a gente vai ter no dia 26 de novembro essa comunicação científica parte 2, vamos praticar, e aí vai ser novamente com a Catarina Chagas, que é jornalista e divulgadora científica no Canadá, o Herton Escobar, que é jornalista da USP, e a mediadora vai ser a Elisa Oswaldo Cruz, da Academia Brasileira de Ciências. Também a gente já tem a nossa mentoria de dezembro para fechar o ano, e no dia 10 de dezembro a gente vai ter aqui os representantes da Fulbright Brasil e também da Royal Society para falar sobre oportunidades de funding e colaboração com os Estados Unidos e Reino Unido. Então a gente espera contar com a presença de vocês nessa mentoria, que vai acontecer no dia 10 de dezembro. Essa não vai ser na última sexta-feira do mês de dezembro, e aí com isso a gente fecha a programação desse ano. E aí só para observar que essa, excepcionalmente, vai ser às 10 horas da manhã, por conta do fuso horário aí do pessoal da Royal Society. Bom, e aí eu gostaria novamente de fazer uma chamada para os membros afiliados que estão animados e empolgados para justamente coordenar as mentorias no próximo ano. Eu estou na coordenação esse ano do programa de mentorias, mas a gente gostaria de chamar o pessoal para justamente no próximo ano trazer sugestões, coordenar o programa de mentorias. Quem tiver interesse, eu vou postar esse link aqui do formulário no chat, e aí vocês podem preencher e colocar lá as informações. E também se alguém quiser conversar, tiver alguma dúvida como é que funciona o programa de mentorias, eu estou aí totalmente à disposição para conversar, dividir experiências. Acho que seria muito importante se alguém pudesse tocar isso aí no próximo ano, até para a gente ter outras visões, ter outras pessoas aí à frente da mentoria, desse programa de mentoria dos membros afiliados. Bom, e agora então eu passo a palavra aí para o Marcelo, que vai mediar a nossa mesa de hoje. A nossa mentoria de hoje vai ser o papel das sociedades científicas e a atuação dos jovens nessas sociedades, e contei com os nossos três convidados, que aí eu passo a palavra para o Marcelo Mori, que é o nosso representante dos membros afiliados, e também mediador de hoje. Então, Marcelo, a palavra é toda sua. Bom, obrigado, Jaqueline. Boa tarde a todos e todas. Bom, eu queria então, primeiro, agradecer a oportunidade, a Jaqueline, que vem coordenando essa mentoria, foi uma das idealizadoras e é peça fundamental para que esse programa realmente funcione e convidar, reforçar o convite da Jaqueline a outros membros afiliados para que esse programa continue no próximo ano com pessoas novas e a gente continue trazendo aqui para a academia, para os membros afiliados, a possibilidade de interagir com pessoas ilustres como as que a gente tem aqui hoje, o professor Ildeu Moreira, que é ex-presidente da SBPC, a professora Karina Mortolucci, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, e o professor Paulo Piccione, que é presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. Eles vão apresentar um pouquinho da... como que a sociedade, as quais eles estão vinculados e presidem, exerce um papel fundamental na defesa da ciência, na defesa dos interesses dos cientistas vinculados às suas áreas, e depois a gente vai discutir um pouco mais, principalmente com foco na atuação dos jovens, né, visando aqui os membros afiliados da BC e como que os jovens podem contribuir, se beneficiar de uma associação com essas sociedades que eles representam, então, extrapolando para outras sociedades científicas. Então, eu queria começar convidando o professor Paulo Piccione para falar um pouquinho sobre a SPM. Obrigado, professor, pela disponibilidade. Muito obrigado a vocês por terem me convidado. Eu quero agradecer a todos os membros afiliados da ABC, né, pela organização desse evento de mentoria, em particular a Jaqueline Mesquita, né, que sei que é muito ativa, e também vou fazer uma confissão pública para vocês, dizendo que eu sou membro titular da Academia de Ciências, mas eu nunca trabalhei como vocês estão trabalhando para a Academia, e então vocês estão sendo um exemplo muito importante para mim e quero agradecer a vocês por me dar esse exemplo de como realmente pode se atuar dentro da Academia Brasileira de Ciências. Eu gostaria de aproveitar, então, desse espaço para apresentar um pouquinho para vocês rapidamente as atividades da SPM, para depois, como disse o Marcelo, passar a discussão sobre o papel específico dos jovens. Então, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar o meu monitor aqui. Espero que vocês estejam vendo. Vocês podem me confirmar, por favor, que eu não tenho... Sim. Perfeito. Então, esse aqui é o logo da SPM, a Sociedade Brasileira de Matemática, que é uma espiral, e a sociedade tem mais de 50 anos, foi fundada em 1969, e dentro do próprio estatuto tem esses três objetivos, de estimular a disseminação de conhecimento na área, contribuir para a melhoria do ensino da matemática, e zelar pela liberdade de ensino e pesquisa, bem como pelos interesses científicos e profissionais dos matemáticos e professores de matemática no país. E a SPM é uma entidade forte, com um bom número de associados, e nós achamos que possuímos um papel importante na divulgação e na promoção de ciência no Brasil. Entre outras coisas, nós somos responsáveis pela organização de vários eventos, tem alguns eventos nacionais e outros internacionais. O nosso evento mais importante se chama a Bienal da Matemática, que é um evento aberto a várias gerações de pessoas, de jovens a professores, a pesquisadores, e tem frequência bienal. Então, normalmente, nos anos ímpares, só que o ano passado foi cancelado em função da emergência sanitária, e esse ano será realizado, nós esperamos, de forma quase completamente presencial, em Belém do Pará. E também organizamos diretamente outra manifestação, que é o Festival Nacional da Matemática, esse é mais para a divulgação da matemática. Eventos internacionais, também a SPM organiza eventos conjuntos com outras sociedades matemáticas, em particular, para o Bicentenário da Independência. A gente está organizando um encontro com Portugal, com a Sociedade Portuguesa de Matemática. E também estou dando aqui uma notícia pela primeira vez, estamos também começando a organizar um evento com a Sociedade de Matemática Chinesa, nesse mesmo ano. Sobretudo, nesses últimos tempos de pandemia, nós incentivamos nossa ação por canais eletrônicos, em particular, organizamos uma série de lives sobre temas tanto de pesquisa como de educação, e também de política científica. Aqui são os exemplos de algumas das lives que organizamos recentemente. Temos o nosso canal YouTube, onde todas as nossas transmissões são depositadas. E, vamos ver, organizamos prêmios, e um deles é importante e se chama Prêmio SBM, e esse prêmio tem como objetivo de distinguir o melhor artigo original de pesquisa especificamente para jovens, ou seja, é fixado um tempo máximo de formação da pessoa para poder participar, se não me engano, são nove anos, dentro de nove anos do doutorado. Esse é o prêmio mais importante da pesquisa da SBM, este ano estamos tendo, neste momento, já foram submetidas as obras, e a comissão, que é uma comissão internacional, está avaliando os artigos. Temos, em cooperação com a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, um prêmio para autores de livros, de livros e textos. Nós achamos importante a criação de uma literatura matemática em língua portuguesa, e, então, temos um prêmio para autores de livros de matemática, o prêmio tem o nome de Elon Lages Lima, que é um dos matemáticos brasileiros que mais contribuiu para a editoria, para a criação de uma literatura matemática no Brasil, um pesquisador super famoso, que dedicou uma boa parte da vida para a redação de livros, ele tem livros super premiados no mundo inteiro, então, é um exemplo ainda hoje. O professor Elon faleceu há alguns anos atrás. Também organizamos as primeiras duas edições do Prêmio de Jornalismo, entendemos que é importante para sensibilizar a comunidade sobre os programas da ciência, que incentiva o jornalismo científico, e, então, junto com o INPA, patrocinamos as primeiras duas edições desse Prêmio de Jornalismo. Organizamos Olimpíadas e temos três eventos muito importantes, a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM, a mais tradicional, mas depois temos a Olimpíada, nós organizamos também a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, o BMEP, que, de fato, agora não é mais só aberto às escolas públicas, mas também as escolas piadas. Esse é, talvez, é certamente entre as maiores Olimpíadas de Matemática no mundo, e temos números muito satisfatórios sobre a participação de jovens. A matemática tem uma coisa muito boa, que dá para testar o talento de matemática mesmo sem ter necessidade de estudo específico nos livros. A matemática é capaz de propor problemas que podem ser facilmente explicados também a pessoas com pouca educação formal em matemática. Isso faz que essas Olimpíadas realmente sejam amplamente acessíveis. O mundo inteiro, independente da qual é a realidade da sua região de educação, é uma Olimpíada realmente aberta a uma quantidade muito grande, a uma força muito grande da população. E também nós entendemos que é importante favorecer qualquer iniciativa em suporte do envolvimento de meninas. Nós temos números ainda insatisfatórios quanto ao envolvimento de mulheres na matemática em todos os níveis e, então, faz algum tempo que organizamos um termo de Olimpíada específico para meninas que se chama TM2. Tem um quadrado aqui em cima, eu sinto que talvez não seja muito evidente. Então, esses são as nossas Olimpíadas principais. Somos também responsáveis por um dos primeiros maestrados profissionais em rede nacional, que é o Prof.Mate, que é um doutorado que tem uma distribuição capilar no país. Realmente, temos 75 instituições associadas em mais de 100 campos. E, até agora, titulamos quase 6 mil mestres. E a SBM organiza a estrutura curricular, produz os textos, livro-textos, treina os professores. Então, a SBM tem um papel fundamental na condução do Prof.Mate. Cabe observar que o Prof.Mate tem nota 5 da CAPES, que é o máximo para programas de mestre dos profissionalizantes. Nós somos também editores de textos matemáticos, os maiores editores do Brasil. Temos várias coleções, aqui estão em cada todas. A coleção de professores de matemática, matemática do ensino, a fronteira de matemática e de pesquisa, iniciação científica, matemática aplicada, tem uma coleção específica para Olimpíadas, textos universitários, que são um verdadeiro texto de cursos, tanto de graduação como de pós-graduação. Tem a coleção Prof.Mate, que são os textos para o Prof.Mate, uma coleção de histórias da matemática, ele já publicou dois ou três volumes, e uma coletâneas de matemática, que são obras selectas de matemáticos brasileiros. Somos também editores de periódicos. Eureka é a nossa revista dedicada a Olimpíadas. A Matemática Contemporânea é uma revista que publica basicamente atas de congressos importantes que ocorrem no Brasil. Talvez valha a pena lembrar que a nossa colega Jaqueline assumiu faz pouco tempo a condução da revista, ela é a atual editora-chefe. Então, uma revista importante de pesquisa se chama Ensaios Matemáticos. Tem a nossa revista de ponta, uma revista internacional, bulletin da Brazilian Mathematical Society, que é uma revista internacional edita pela Springer. E temos outras revistas nacionais, a revista do professor de matemática, a matemática universitária, que tem como alvo alunos e alunas de graduação, professor de matemática online, e o noticiário eletrônico, o nosso newsletter mensal, que já está terminando o seu segundo ano. Estamos presentes em quase todas as mídias sociais. Aqui vocês estão vendo o endereço da nossa página web, www.sbm.org.br. Temos uma página no Facebook, no Instagram, no Flickr. Temos um canal no YouTube. Ainda não temos Twitter, mas estamos trabalhando nisso. Esse é o nosso logo que aparece em todas as nossas mídias sociais. Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço pela atenção. Vou parar por aqui a minha apresentação. E talvez eu passo de volta a palavra ao Marcelo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Paulo. Excelente. Eu vou passar a palavra para a Karina, depois para o Deus, e depois a gente faz uma discussão final, um conjunto que eu acho que é mais produtivo, se vocês acharem pertinente. Bom, então eu queria convidar a professora Karina Bortolucci. Tem bastante sobrenome italiano aqui hoje. E a professora Karina... O seu também, né? O seu também. O meu também. A professora Karina é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, não de infetores. Exatamente. Apesar das duas serem SBI, né? Igual a SBM, que é Microbiologia e Matemática. Isso. Bom, então eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje falando para vocês nessa mentoria da Academia Brasileira de Ciências. Então eu agradeço os representantes, dos membros afiliados, especialmente a Jaqueline, que, como ficamos sabendo, ela, além de idealizar o programa, tem tocado de frente, a gente percebeu em várias comunicações ao longo desse processo. E eu tenho um prazer enorme de falar sobre a Sociedade Brasileira de Imunologia, que é a minha casa. É a minha, de verdade, acho que primeira casa. Acho que até mais do que a minha própria instituição. porque como eu sou de várias instituições, eu sou da Unifesp, mas eu também sou vinculada à USP, eu venho da USP, a SBI sempre foi a minha casa, de verdade. Então eu tenho um prazer enorme de falar sobre ela. Eu vou, então, compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Não estou conseguindo compartilhar minha tela. Ah, agora sim. Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Então, tá bom. Então, também assim como o Paulo fez, eu vou fazer uma apresentação geral sobre a Sociedade Brasileira de Imunologia, e depois, ao longo do processo, eu até vou comentando a participação dos jovens, inclusive de jovens afiliados da ABC, e a gente depois pode discutir mais. Então, a Sociedade Brasileira de Imunologia, ela foi fundada em 72, então pertinho aí da SBM, e ela é uma instituição, uma associação, sem fins lucrativos, que representa a comunidade de imunologistas brasileiros, jovens, médios e não jovens. E, assim como as outras sociedades, acredito, nós temos o objetivo principal de fomentar e difundir a imunologia, a ciência, e no nosso caso, a imunologia, tanto na nossa comunidade científica, como na sociedade em geral. E, como metas desta nossa gestão, dentro desses objetivos, as metas principais foram o fomento às discussões científicas de qualidade, com o intuito de aproximar os imunologistas brasileiros, dentro das suas expertises, consolidando, assim, forças de trabalho e grupos de pesquisa, estimular a maior inserção de jovens imunologistas na nossa comunidade científica, e também uma maior inserção dos imunologistas brasileiros na comunidade internacional. Além de incentivar a interação dos imunologistas com a sociedade em geral, especialmente nesse momento tão importante que nós vivemos, onde vários imunologistas apareceram do nada, e, então, a conscientização científica a respeito de vários temas se torna cada vez mais relevante. Nós temos mais de 2 mil membros na Sociedade Brasileira de Imunologia, nós somos filiados à IRIS, à International Union of Immunological Societies, à SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e somos também membros da Federação das Sociedades da Biologia Experimental, da FESB. Participamos da revista Brazilian Journal of Medical and Biological Research, e, além das nossas instâncias administrativas, nós também temos comitês científicos, que eu vou apresentar para vocês. Então, nesta gestão agora de 2020 para 2021, nós temos esta composição da direção executiva e temos um conselho deliberativo e um conselho fiscal. A nossa gestão, ela troca a cada dois anos e nós fazemos um rodízio entre os estados brasileiros e também incluímos Ribeirão Preto como um estado, porque a imunologia em Ribeirão Preto é muito forte e tem muitos associados vinculados, então, São Paulo e Ribeirão são estados diferentes para representar a gestão da Sociedade Brasileira de Imunologia. Então, esses dois últimos anos, esta gestão é uma gestão de Ribeirão Preto, o vice-presidente da sociedade é sempre de São Paulo, porque a sede da sociedade é de São Paulo, e agora, para o mandato de 2022 e 2023, é uma gestão de Minas Gerais. Então, é a professora Ana Caetano, o Alexandre Basto, daqui de São Paulo, o João Marques, a Valdeires Dutra e a Tatiana Maior. Então, a nova gestão já é lei. Nós temos um conselho deliberativo e um conselho fiscal, onde vocês podem ver vários, que, na verdade, vocês acham que não conhecem todos, mas a gente tem a participação de vários jovens no conselho deliberativo, inclusive. No conselho fiscal, nós implementamos nessa gestão uma alteração e colocamos a composição desse conselho limitada a ex-presidentes e ex-vice-presidentes. Então, esse conselho fiscal, até para a gente preservar melhor o patrimônio da SBI, nós, então, é um conselho que ele é indicado pelo conselho deliberativo entre membros, entre presidentes e ex-vice-presidentes. Nessa gestão, nós criamos, então, especialmente por força do momento, um comitê científico que ele ampara todas as comunicações oficiais da Sociedade Brasileira de Imunologia. Então, trabalha junto com a gestão, junto com a direção, para emitir as notas políticas, pareceres, posicionamentos, para criar os sites de comunicação de questões muito importantes, especialmente relacionadas agora à pandemia. Além disso, esse comitê científico ajuda a Sociedade Brasileira de Imunologia, que desde o ano passado vem sendo muito, muito requisitada na mídia para falar sobre a pandemia e vários aspectos relacionados à pandemia e à política da pandemia. Então, esse comitê científico, ele ajuda a criar, não apenas os textos, mas também a dividir com a gestão o atendimento à imprensa. Além desse departamento científico, nós temos um departamento de imunologia clínica, que tem o objetivo de aproximar a área básica da clínica e também amparar a sociedade para a comunicação relacionada, especialmente, a terapias, vacinas e tudo que é vinculado à clínica, à medicina da imunologia. Então, nós, inclusive, criamos esses facts com questões que são comumente presentes relacionadas à Covid-19. E esse comitê nos ajuda, então, a montar todas essas iniciativas e também participam desses comitês. Na verdade, ele é aberto, né? Então, quem quiser contribuir é mais do que bem-vindo. E a gente percebe que nós temos aqui nesses comitês tanto pessoas que estão atuando há muitos anos na Sociedade Brasileira de Imunologia, seja como gestão ou nessa presença frequente em auxiliar a comunicação da imunologia no Brasil, mas também temos vários pesquisadores jovens participando desses comitês. Além desses comitês, nós temos secretarias regionais que têm a sua coordenação, subcoordenação, e essas regionais, elas, na verdade, centralizam as ações locais e ajudam a fomentar a imunologia localmente, reforçando, então, a imunologia brasileira. E uma das ações que essas regionais fazem é o desenvolvimento de vários eventos científicos que são, inclusive, amparados pela Sociedade Brasileira de Imunologia. E, por falar em eventos científicos, congressos da SBI. Os congressos da SBI são bastante famosos pela comunidade da área, dessa área de biomedicina, medicina. Então, nós realizamos esses eventos desde 1973 e nós temos sempre uma preocupação muito grande com a inserção dos jovens. Então, acho que o momento que a gente mais trabalha é o momento, inclusive, da apresentação dos painéis pelos alunos. Então, nós organizamos todos os nossos eventos, eles são direcionados para a atenção a esses jovens. Então, nós, inclusive, criamos estratégias de levar shows para esse local, de levar choppinho e comidinhas e sempre convidamos pesquisadores estrangeiros para fazerem a avaliação desses painéis. Então, é um momento bastante aguardado. Os nossos congressos, eles são bastante conhecidos da nossa, da comunidade imunológica estrangeira. Eles gostam muito de participar dos nossos congressos e gostam muito de interagir com os nossos jovens. Além disso, nós temos também prêmios que são direcionados também para os jovens imunologistas. Esses prêmios vêm não apenas dos melhores trabalhos apresentados durante o evento, mas também nós temos um prêmio chamado Tereza Kipnis, que é em homenagem a uma imunologista muito importante que já faleceu. E esse prêmio Tereza Kipnis, na verdade, ele, inclusive, acontece mediante uma banca que é formada por pesquisadores estrangeiros renomados dentro de cada uma das sublinhas da imunologia. E esse prêmio é um dos mais importantes dentro da sociedade. e nós temos um histórico muito interessante desse prêmio, porque os premiados geralmente já estão de alguma maneira inseridos na comunidade científica internacional. E os nossos eventos, eles acontecem todo ano, e nós temos uma sistemática de organização que é, assim, o primeiro ano da gestão, o congresso é organizado pela gestão, pela diretoria executiva, o segundo ano é um congresso temático. Então, é uma outra comissão que é formada, uma outra comissão organizadora que é formada, e ele acontece dentro de temas. Então, por exemplo, nessa gestão de 2014, 2015, o temático foi em cima de imunidade inata, na gestão de 2016, inclusive, que eu já fazia parte, 2017 foi imunologia de mucosas, 2018, 2019 foi imunoterapias, 2020 não teve, aconteceu agora em 2021 que foi online, e o ano que vem é um congresso que vai ser temático, que vai acontecer sobre o tema de imunometabolismo. E a gente, na verdade, conta sempre, especialmente nesses temáticos, com a organização, com uma comissão organizadora formada por jovens, porque são temas de alta relevância naquele momento. Então, o ano que vem, por exemplo, vai ser organizado pelo Pedro Vieira e vai ser na área de imunometabolismo que tem, que tá aí sob os holofotes da ciência mundial. Nós também temos uma presença bem importante nas redes sociais e a gente, nós somos bastante abertos, nós precisamos, inclusive, receber, né, fomento informações que venham dos nossos associados. Então, nós temos aumentado o número de visualizações e interações nas nossas redes sociais. Obviamente, esses dois últimos anos foram bem importantes. essas redes sociais, nós divulgamos não apenas os artigos científicos, mas também acontecimentos importantes envolvendo os nossos associados. Olha, uma pessoa aqui que a gente conhece, né? também participando de campanhas, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nós criamos, assim como o Paulo mostrou, nós também fazemos várias lives que são transmitidas pelo Facebook, mas depois ficam gravadas no nosso YouTube, com vários temas diferentes. Também participamos de várias atividades que são promovidas não apenas pela nossa sociedade, mas pelas nossas entidades parceiras, como Mesas Redondas e outros vários eventos, por exemplo, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós tivemos a participação em várias iniciativas diferentes. Temos um blog que é alimentado especialmente por jovens pesquisadores, sejam eles jovens professores que acabaram de ser contratados ou até por postdocs de grupos bastante consolidados, então é bastante importante a participação dos jovens imunologistas para fomentar esse nosso blog. Desde o ano passado nós temos criado também vários cursos e esses cursos eles são coordenados por diversos pesquisadores, mas eles também contam com a presença de jovens professores e até por pós-doutorandos e até doutorandos desses professores, então são iniciativas que estão crescendo muito na nossa sociedade, tem tido uma participação enorme, não apenas da comunidade local, mas a gente tem visto uma procura muito grande de pesquisadores de áreas correlatas, não apenas imunologia, de todos os lugares do Brasil e até de fora do Brasil agora, e também temos finalmente alguns projetos especiais, como por exemplo o SBI Monotalks, que são alguns seminários, webinários internacionais com convidados estrangeiros ou brasileiros em temas relevantes no qual os jovens também participam, seja trazendo sugestões, mas também coordenando essas sessões e finalmente o nosso podcast WeMune, que é o podcast da SBI, que é apresentado por mim, pelo Helder Nakaya e pela Camila Indiane, e nós a cada episódio a gente conta com um convidado, então esse episódio aqui foi gravado ontem, uma foto do nosso Zoom, que foi gravado ontem, e que contou com a participação da Esther Sabino, mas já temos alguns episódios gravados, então acho que são várias as iniciativas que os jovens são muito bem-vindos, podem atuar, a nossa sociedade é muito aberta, e é isso que eu tinha para falar para vocês por hoje, daqui a pouco a gente conversa mais. Perfeito, Karine, muito obrigado, e agora eu queria convidar o professor Ildeu Moreira para falar um pouquinho sobre a sua atuação como ex-presidente da SBPC. Obrigado, Marcelo, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, com Karina, agradecer muito a Jaqueline, a presença do Paulo aqui, também um companheiro de várias lutas pela ciência, e vários de vocês, e valorizar muito essa iniciativa de vocês, viu, Jaqueline, eu acho que é muito importante isso, e discutir esse papel dos jovens pesquisadores na ciência brasileira, que é, e em particular a relação com a sociedade científica, das quais nós somos parte, a Academia Brasileira de Ciência certamente tem uma tradição importante nisso, é uma instituição centenária que fez muita coisa pela ciência brasileira, então, esse papel da sociedade científica, se a gente olha historicamente, eu não vou nem colocar uma apresentação, sabe por quê, Marcelo? Porque eu sou muito falador, então, você me avisa quando eu falar dez minutos, eu quero ir nos pontos mais importantes para a gente poder ter tempo aqui para discutir. Bem, mas a sociedade científica no Brasil, fundamentalmente a partir do século, do início do século XX, e a Academia foi a primeira delas marcante, tiveram um papel muito importante, a Academia, por exemplo, pouca gente sabe, mas foi, deu partida a primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade, que foi uma rádio com o objetivo de divulgar a ciência, a educação, a cultura, e foi extremamente importante lá com Roquete Pinto, com Henrique Morisi, com os pioneiros da Academia, a Academia tem uma história ao longo do tempo, também na década de 50, foi fundamental para a criação do CNPq, por exemplo, junto com outros setores, o Álvaro Alberto, que era presidente da ABC, teve um papel fundamental na criação do CNPq, depois também foi o presidente do CNPq, assim como vários outros. A SBPC, ela surge na década de 40, no final da década de 40, exatamente nesse movimento de afirmação da ciência no mundo inteiro, depois da segunda guerra, com a força da questão nuclear, os cientistas brasileiros começaram a se mobilizar mais. Isso surgiu em São Paulo, inclusive numa reação ao governo de São Paulo que queria extinguir institutos de pesquisa, então os pesquisadores lá se uniram e criaram a SBPC com o objetivo diverso da Academia, que a Academia, ela reúne um grupo seleto de pesquisadores mais qualificados das diversas áreas. A SBPC já foi criada como uma sociedade similar à AAAS americana ou à British Association, a BA inglesa, que é aberta para todos os cidadãos e cidadãs interessados em ciência para fazerem parte. Então, ela tem um objetivo diverso e muito centrado também na divulgação e na valorização da ciência na sociedade. Claro que tem muitos objetivos em comum com a Academia e nós trabalhamos todo o tempo, em particular nos últimos anos, com uma intensidade muito grande em parceria todo o tempo. Bem, como eu disse, a SBPC foi criada em 1948 e na década seguinte fez um papel importante na criação de várias instituições. Por exemplo, a CAPES. A CAPES foi o principal criador, mobilizador da CAPES, o Anílson Teixeira, que foi presidente da SBPC, inclusive quando era diretor da CAPES. Tem uma história interessante, é uma figura marcante da Educação e da Ciência Brasileira. E também a SBPC é um ponto de sociedade que, naquela época, a gente tinha pouquíssimas sociedades científicas. Várias delas, inclusive, saíram, outras não, mas várias delas saíram, digamos assim, do guarda-chuva da SBPC. Eu também sou membro da Sociedade de Física, desde quase o seu início. Ela foi criada em 1966. Também nós, os físicos, a gente apresentava os trabalhos dentro da SBPC. Então, muitas sociedades estavam ligadas. Então, as reuniões anuais da SBPC, que começaram exatamente em 1948, 1949, elas tiveram, e têm até hoje, um papel muito importante, porque elas reúnem cientistas e jovens, estudantes, pesquisadores, e abertos também para a população, com os temas mais variados. Então, nossas reuniões anuais, elas mudaram, de certa maneira, de caráter, a partir da década de 70 e 80, porque muitas sociedades específicas, de áreas específicas, foram saindo da SBPC, como a de Física, como a de Antropologia e várias outras, foram criando suas próprias sociedades, o que era natural. É. É isso. A gente passou a ter, então, um papel um pouco diverso, porque muitos cientistas brasileiros da década de 50, 60, 70, iniciaram as suas carreiras fazendo comunicação na reunião da SBPC. Mas, depois, isso mudou, porque a gente ainda mantém, por exemplo, uma grande participação com o curso de iniciação científica, mas as comunicações da SBPC perderam o sentido das comunicações científicas específicas, porque elas passaram a ser feitas nas sociedades específicas. A SBPC, hoje, reúne em torno de 170 sociedades científicas de todas as áreas do conhecimento, das ciências humanas e sociais, das ciências naturais, das ciências chamadas exatas em matemáticas, das ciências da Terra, etc. Então, foi um movimento natural. Então, a gente tem muito orgulho e interagimos muito, e o Paulo sabe disso, da SPM, a SBPC tem um conjunto grande de sociedades afiliadas a ela e a SBI também, como a Karina mencionou, que são sociedades que participam ativamente dessas lutas comuns em geral, e também participam das nossas reuniões anuais. As nossas reuniões anuais nos últimos dois, atingiram cerca de, a última que a gente fez presencial foi em Campo Grande, teve uma participação de cerca, no total, de 40 mil pessoas passaram por lá, jovens, professores, debates os mais variados sobre temas da educação, da ciência, do momento político que a gente vive, da educação científica. Então, tudo isso cabe dentro do guarda-chuva da SBPC. Nós também fazíamos reuniões regionais, específicas, em algumas regiões do país, o que foi muito interessante. A última que fizemos foi na cidade de Sobral, no Ceará, em 2019, antes da pandemia, e que também tem uma discussão muito intensa sobre temas específicos, locais, como a ciência e a educação podem ajudar. Então, a SBPC tem essa veia também de lutar muito pela educação, pela organização da ciência brasileira, e também a defesa dos cientistas. Durante a ditadura militar, por exemplo, a SBPC teve um papel muito importante, teve vários dos seus diretores caçados, mas teve um papel muito importante na defesa, depois, da anistia, do retorno dos cientistas, da defesa deles. Então, esse foi um movimento compartilhado com a comunidade científica em geral, que foi muito significativo. E, no final das nossas reuniões anuais, como a de 77, que é a famosa na PUC em São Paulo, que havia sido proibida, e nós assim mesmo havia sido proibida nas universidades públicas, nós a realizamos na PUC de São Paulo, então teve um impacto muito grande para a democracia brasileira naquele momento, inclusive porque levantou a bandeira da importância de ter uma constituinte para o país, que, de fato, dez anos depois, a gente teve uma constituinte na qual a SBPC teve uma participação muito intensa, com propostas, várias delas acolhidas, sobre política ambiental, sobre política indigenista, o capítulo de ciência e tecnologia que existe hoje na Constituição brasileira, saiu desse movimento organizado das sociedades científicas. Então, eu acho que as sociedades científicas brasileiras, no seu conjunto, elas já prestaram um trabalho, um serviço muito importante para o país, em vários aspectos, na defesa da ciência, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, a criação dele foi proposta 20 anos antes do que aconteceu pelo Leite Lopes, que era vice-presidente da SBPC, por exemplo. Isso só se realizou depois da redemocratização. Mas é um ministério importante, que, apesar de hoje estar enfraquecido, mas é fundamental que ele seja muito mais fortalecido, porque é um organismo importante para a ciência brasileira. Então, e a gente também, para mencionar a questão central aqui da nossa discussão, a SBPC sempre teve uma participação muito intensa de jovens, de todos os níveis, inclusive da iniciação científica, como eu disse, que estão presentes até hoje, os prêmios de iniciação científica do CNPq são atribuídos durante a reunião anual. Havia também o prêmio, há ainda, mas ele está parado há uns dois, três anos, eu espero que seja retomado, o prêmio Jovem Cientista do CNPq, apoiado pela Fundação Roberto Marinho e por outros setores empresariais. A SBPC criou um prêmio Mulheres na Ciência, em homenagem à Carolina Bori, que foi nossa presidente, e que também tem um prêmio específico para as meninas na ciência, tentando, obviamente, fazer o esforço da direção, da incorporação mais mulheres de uma maneira efetiva na ciência brasileira. Então, a gente tem uma participação intensa nessa... Agora, nós temos uma dificuldade, que eu acho que muitas sociedades têm, talvez vocês menos que a SBPC, a gente tem uma dificuldade de renovação das nossas direções, esse é um problema. Agora, eu tive a felicidade de passar o bastão da presidência da SBPC do professor Renato Janine, que é um intelectual e filósofo e batalhador pela ciência e pelas ciências humanas e sociais em particular, e pelo país no sentido mais amplo do termo. E também nós temos a atual diretoria, tem sete mulheres e dois homens, que têm uma participação intensa, que retrata um esforço, uma participação, como a gente está vendo aqui, até nesse grupo que eu estou olhando aqui. Eu estou olhando os nomes aqui das pessoas, a maior parte, eu acho que de vocês são mulheres, o que eu acho muito importante. É claro que é uma ocupação que deve ter mais dentro da academia brasileira de ciências, deve chegar nos postos de direção dos órgãos de fomento, dos órgãos de direção do país com mais intensidade, mas esse é um movimento importante. Em relação aos jovens, é como eu dizia, a gente tentou incorporar nas nossas reuniões anuais, a nossa comissão de programa, as últimas duas, tiveram a participação de jovens na faixa dos 20 a 30 anos, no sentido de tentar uma participação maior nas nossas reuniões anuais. Mas ainda é pouco, ainda é pouco, a gente tem que fazer um esforço bem maior. As nossas reuniões, os nossos debates, fizemos agora, as últimas duas reuniões anuais, fizemos tudo virtualmente, tivemos uma participação maior do que tínhamos antes, em termos de numérica, tivemos 120 mil pessoas aproximadamente participando de todas as atividades, mas a gente tem a presença dos jovens ainda é mais rala do que deveria ser, deveria ser muito mais intensa. Eu acho que a SEPC, aquilo que eu mencionava, como ela mudou de caráter, num certo sentido, as suas reuniões anuais, que é um ponto de congraçamento muito forte, elas mudaram de caráter, passaram a ter um aspecto mais de divulgação. Muitos dos jovens pesquisadores, que estão voltados para a sua pesquisa, muitos dos pesquisadores que estão dentro dos laboratórios, fazem as suas apresentações, como eu faço, inclusive na área de física, na sociedade brasileira de física, ou na sociedade brasileira de matemática, ou de imunologia, ou na FESB, o que seja. Então, aquele espaço da SEPC passou a ser um espaço diferente do que era antes. Isso fez com que a gente perdesse uma participação intensa, maior de jovens pesquisadores, o que a gente tem de buscar mecanismos de fazer um processo em que eles estejam mais presentes. Bem, eu já falei muito da SEPC, SEPC, certamente vocês tenham, agora a gente está vivendo um momento crítico e as nossas sociedades todas estão brigando no Congresso para ter recurso, inclusive uma coisa fundamental para o jovem pesquisador, que nesse momento é uma batalha forte no Congresso Nacional, em relação ao edital universal, que foi lançado, mas que não tem um dinheiro se não passar o recurso para o CNPq agora, nessas próximas semanas. Então, essa é uma batalha intensa que nós estamos fazendo e tem a ver com a sobrevivência dos jovens pesquisadores fazendo pesquisa no Brasil. Tem a ver com bolsa, tem a ver com projetos de pesquisa, com recursos mínimos e valorização dos recursos humanos. Eu queria mencionar também apenas um detalhe, que na Sociedade Brasileira de Química, que eu tenho interação grande também lá com o pessoal da SEPC, criou um comitê muito interessante de jovens pesquisadores, que está muito atuante há uns dois anos. Eu acho que é um exemplo para todas as sociedades, inclusive para a SEPC, de estar discutindo essa possibilidade, porque esse comitê de jovens pesquisadores lá da SBQ está funcionando bastante bem. Já teve eventos, já tem uma parceria de uma premiação com a Royal Chemistry Society, então, eu acho que tem uma atividade importante. E também, a SEPC tem promovido algumas atividades mais de participação mais intensa, tipo, a gente sempre participou muito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas também das Marchas pela Ciência, a partir de 2016, 2017. E nessas Marchas pela Ciência teve uma participação intensa de jovens, mas a gente ainda precisa de muito mais. Os jovens, a Associação Nacional de Pós-Graduando tem também uma participação intensa na SBPC, inclusive nas reuniões anuais, organizando salões e discussões lá dentro, simpósios dentro da SBPC. Quer dizer, de certa maneira, a SBPC é um grande guarda-chuva, mas ela mesmo tem de ter condições e maneiras de atrair mais os jovens. E eu diria, Marcelo, para finalizar, que eu acho que talvez o recado mais importante dos jovens participarem disso, a primeira coisa é eles ingressarem na sociedade científica. Os de físico entrarem na física, o de imunologia entrarem na imunologia, os de química na química e participem das sociedades científicas que são fundamentais para vocês profissionalmente e é uma maneira de vocês contribuírem para a melhoria da ciência e do país como um todo. É claro que as entidades mais amplas, tipo a SBPC e a academia, também é fundamental que as pessoas participem, mas eu acho que o primeiro passo é participarem das sociedades específicas, fazerem pressão nas diretorias. Eu acho que eu fui diretor muitos anos de sociedade científica, eu sei que às vezes a pressão dos associados é fundamental para a gente tomar a decisão, para alertar a gente e também para convencer nossos colegas, porque às vezes a gente tem uma ideia dentro da diretoria, mas não passa, porque tem o objetivo que está decidindo. Então, a participação dos jovens pesquisadores dentro da sociedade científica para renová-las, trazer novas ideias, novas maneiras de atuar para que a gente possa enfrentar esse momento muito difícil que a gente está passando. Desculpe, Marcelo, se eu me estendi? Não, perfeito, deu. Muito obrigado pela sua contribuição, por todas as contribuições, eu acho que foi muito importante para a gente deixar bem claro o papel importante que todas as sociedades exercem na defesa da ciência, na defesa dos interesses dos cientistas e também os benefícios que elas trazem para os cientistas, para a ciência e para o Brasil como um todo. Eu queria pedir para as pessoas que tenham perguntas, queiram fazer sugestões, comentários aqui, que coloquem no chat ou levantem a mão. Eu, enquanto eu já vi algumas mãos levantadas, eu queria brevemente iniciar a discussão perguntando para vocês o que que as sociedades estão realizando agora, quais são as iniciativas em relação a esse momento de crise que a gente vive, não só crise sanitária, mas uma crise política, econômica e de financiamento. vocês já tocaram um pouco nesse sentido, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre algumas ações concretas que as sociedades estão pensando nesse momento. Não sei, talvez fique à vontade. Eu vi que tem uma pergunta, a primeira mão levantada tem uma pergunta da Irãi, mas não sei se é agora o momento de passar perguntas. Boa tarde. Ela foi a primeira a levantar a mão, não é? Eu não sei se eu posso falar agora, Marcelo, eu posso? Pode, pode falar. É porque eu ia fazer uma pergunta na sua linha, Carina, Paulo, vocês estão me escutando bem? Agora sim. a minha questão, quer dizer, é importante ressaltar que o papel da sociedade é o papel das sociedades científicas, principalmente nesse momento de parte. Acho que existe um... Minha conexão está ruim, é a dificuldade de ter esse... Está cortando? Eu vou tirar meu vídeo. Eu parei o vídeo, deixo melhor. Está melhor. É assim, dos jovens se sentirem pertencentes a determinadas sociedades. E aí, eu também te pergunto, eu adorei as falas, as iniciativas que eu conheço um pouco da sociedade de imunologia, da SBI, e eu sei que são sempre reuniões bastante vivas, bastante vivas. Mas eu acho que assim, como aproximar também, a minha pergunta era como aproximar os jovens nesse momento de encontros virtuais e de reuniões virtuais, e como estimular mais essa participação, porque acho que as iniciativas que vocês estão fazendo são excelentes, mas às vezes eu sinto um pouco dessa apatia que está... E eu não digo só, eu também tenho tido dificuldade de acompanhar diversas atividades no âmbito científico, no âmbito político, então, o que vocês veem para um futuro próximo? Obrigada. Bom, seguimos então com as respostas. Também a Silvia fez uma colocação que vai mais ou menos em linha com isso que a Irama e eu acabei colocando sobre a participação de jovens em marchas da ciência, na mobilização em defesa da ciência. Ela acha que existe uma pouca participação e ela diz que talvez a preocupação maior dos jovens seja com o mercado de trabalho, os problemas políticos estratégicos ficam mais para os velhos já que são responsáveis direto. Bom, vamos fazer uma rodada e depois eu abro para o Ricardo e para a Jaque fazerem as perguntas deles, tá bom? Paulo? Posso começar? É, tanto faz. Pode falar, Karine. Na verdade, assim, são várias questões que foram colocadas dentro desse bloco todo. Quando eu levantei minha mão, na verdade, eu só queria reforçar um ponto que foi muito importante que o Deu colocou, que nós, nessa gestão da Sociedade Brasileira de Imunologia, discutimos muito, né? Que é o entendimento mesmo da importância de se pertencer a uma sociedade, né? Porque nós vemos os jovens, especialmente os jovens, né? Balanceando. Peraí, mas o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar o desconto no Congresso? Eu vou ganhar um desconto naquele curso que está sendo promovido, né? E, na verdade, assim, o simbologismo disso, a importância disso é tão enorme, né? Nós somos os representantes da nossa ciência. É através destas sociedades que nós vamos conseguir justamente criar estratégias eficientes para lutar pela nossa ciência. Seja diante da crise sanitária que nós estamos vivenciando, que justamente foi super importante por meio das sociedades a comunicação de qualidade com a sociedade, mas também a nossa luta lá em cima por esses cortes que estão acontecendo, pelo nosso fomento, pelos empregos dos jovens, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que, assim, é uma via de mão dupla, essa é uma mensagem que é muito importante, porque não são só as sociedades que têm que falar vem aqui, filhinho, porque a gente vai te dar 20% de desconto no Congresso. A partir do momento que nós somos cientistas, nós somos cientistas. Nós temos que reforçar os nossos grupos. e as sociedades científicas, elas são exatamente as nossas casas, né? Então, isso eu acho que é uma mensagem muito relevante, que nós, cada um de nós, precisamos entender a importância que é uma sociedade científica. que eu sei, tá difícil pra todo mundo, mas quando a gente fala de anuidade, as anuidades, elas são muito baixas. E ainda assim, a gente tem um número de sócios muito menor do que a gente poderia ter. E a gente, com isso, perde força em todas as estratégias que estão sendo criadas ali pra frente. né? Então, isso é uma mensagem. Agora, com relação à participação dos jovens, a Sociedade Brasileira de Imunologia tem uma experiência que é um pouco, não sei, diferente do que eu tô enxergando, porque a Sociedade Brasileira de Imunologia tem uma participação, eu vou dizer, majoritária dos jovens. Seja nas mídias sociais, seja nos eventos que são promovidos, inclusive nas comissões organizadoras. E em várias dessas iniciativas são iniciadas por jovens. Então, eu acho que é um pouco isso pra dar tempo da gente conversar com outras pessoas. Obrigado, Karina. Silvia Iraima, muito obrigado pelas perguntas e o Deu e Karina, gostei muito da apresentação de vocês, inclusive vocês me deram bastante ideias para o SBM. Então, tentando juntar um pouco todos esses assuntos, eu queria reforçar o convite do Hilde e da Karina, que é importante, a primeira coisa, se associar à sociedade científica, cada cientista na própria sociedade, porque, dessa forma, primeiro, dá força à sociedade, simplesmente o número de associados é um fator muito forte de negociação na hora de sentar em mesa para discutir políticas com as instituições, mas também porque, entrando dentro da sociedade, jovens podem começar a participar ativamente da política científica daquela sociedade. Digo, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Matemática tem umas posições de secretário regional que tipicamente são cobertas por jovens. Secretários regionais possuem um papel muito importante dentro da sociedade porque eles fazem uma ligação entre essa sociedade abstrata, que fica lá no Rio de Janeiro, num prédio assim, e as várias regiões do país, que é um continente, situações muito diferentes e essa ligação de passar notícias da SBM para as regiões, trazer informações das regiões para a SBM, para a comunidade, isso é feito pelos secretários regionais. A sociedade tem várias comissões em que a presença juvenil é fortíssima. Por exemplo, comissões várias, nesse momento temos uma comissão muito ativa de gênero e diversidade, em colaboração com a SBMAC, em que a presença de jovens é absolutamente fundamental. estamos abrindo a instituição de uma comissão de divulgação em que pessoas vão ajudar a sociedade em todos os canais de comunicação, sobretudo essas mídias modernas, em que os jovens certamente têm muita mais facilidade do que os velhos. Por exemplo, nesse momento, a SBM não tem uma conta de Twitter, por exemplo. Certamente a constituição de uma comissão nesse sentido seria aberta sobretudo a jovens, que poderia dar uma contribuição fundamental. Os jovens votam para a formação de todos os quadros da sociedade. então, entrar dentro da sociedade quer dizer ter uma palavra direta na hora de você escolher um representante, de você escolher um presidente, um vice-presidente, um membro da diretoria, que vão depois fazer a política científica dessa sociedade. Então, jovens podem entrar nessa. Nós estamos, por exemplo, numa fase importante de revisão da nossa editoria. Nós achamos que, nesse momento, os nossos textos precisam de uma renovação. Temos absolutamente necessidade de envolver jovens na revisão dos textos que já existem, possivelmente na sugestão de outros textos mais modernos para adicionar ao nosso acervo. E, nesse aspecto, os jovens podem ter um papel muito importante. Por outro lado, as sociedades, a SBM, imagino as outras, entendem que, nesse momento, os mais fracos dentro dessa crise geral da ciência são justamente os jovens que vão se afastando da vida acadêmica, da vida científica, por falta de recursos. Então, as sociedades, ao mesmo tempo, devem absolutamente abrir para estudo de problemas de jovens e para propor soluções. A SBM organiza uma série de lives hoje, por exemplo, hoje à tarde, depois desse evento aqui, a SBM está organizando uma live importante sobre saúde mental no período de pandemia. Nós percebemos que esse é um problema muito grande que afeta tanto jovens como menos jovens, mas, de qualquer jeito, temos uma participação muito grande de jovens nessa live de hoje. Então, quer dizer, tem muitas possibilidades de ação, sendo que a condição realmente importante é essa de se associar. reforço ao convite do Edeu, da Karina, certamente de todos os presidentes de todas as associações. Silvia perguntava por qual motivo não tem muitas participações de jovens nessas marchas. Não foi exatamente essa a minha impressão. Eu vi uma boa participação de jovens, na verdade. Certamente, estar envolvido em atividades com sociedades aumenta o interesse para esse tipo de iniciativas. E as sociedades devem trazer essa mensagem aos jovens e explicar para eles a importância de participar. Talvez eu possa citar, como exemplo, a série de eventos em defesa da ciência organizado pela ANPG, a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Aqui é a SBM participou com grande satisfação. Esses são exemplos práticos de como, de fato, iniciativas apenas de jovens podem ter um grande respaldo dentro da sociedade. Então, esse é o que eu queria comentar com vocês. Obrigado, Paulo. E o Deus? Quer comentar alguma coisa? Tá, eu quero comentar, sim, a pergunta que você colocava, Marcelo, sobre as iniciativas que estão sendo tomadas, eu vou fazer muito telegraficamente. Aliás, telegraficamente é um termo do século XIX. Eu acho que eu diria dizer twitterianamente, e o Paolo já está preocupado com isso também. Então, respondendo twitterianamente, a SPPC fez um trabalho, você sabe disso, o Marcelo, uma coisa importante, o Marcelo lá como secretário regional da SPPC, na região dele, a gente fez várias atividades sobre a questão da crise sanitária imensa da pandemia. Então, nós participamos, e a nossa atuação foi muito participar, organizar muitos debates, mas participar de muitas frentes. A Frente pela Vida, que é bastante atuante, a Frente pela, o Pacto pela Vida pelo Brasil, que é mais político, reunindo grandes entidades. Depois, nós fizemos uma participação no Grupo Alerta, que fez um importante documento apresentado na CPI, sobre as mortes evitáveis, que foi levado em conta nas análises lá. Então, a gente buscou trabalhar, e evidentemente, com todas as nossas sociedades científicas afiliadas, que são muito mais, algumas delas, especializadas nos diversos ramos do problema. Então, eu acho que essa foi uma interação importante. Agora, no Congresso Nacional, a gente tem atuado muito, a gente também criou uma frente lá, uma iniciativa de ciência e tecnologia no Parlamento, que reúne centenas de entidades hoje, e que a gente tem se manifestado todo o tempo. conseguimos algumas vitórias importantes. Vocês se lembram que em 2019 havia ameaça de extinção do CNPq e estava sem bolsas para terminar o pagamento do ano. Nós fizemos uma mobilização muito grande. Vejam que nós conseguimos reunir um milhão de assinaturas, o que muita gente já não acreditava que a gente conseguisse reunir, a gente entregou para o presidente da Câmara, um milhão de assinaturas de gente defendendo o CNPq e as bolsas do CNPq. É claro que a gente pôde dizer, isso podia ser mais, claro que podia ser mais. Currículo Lattes tem cinco milhões de pessoas que têm Currículo Lattes dessa ordem. Então, certamente, toda pessoa que tem alguma relação com o Currículo Lattes tem alguma relação com a ciência brasileira. Então, ele poderia estar se manifestando mais na sua cidadania. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito maior. O Paulo lembrou aí a questão das secretarias regionais. Também na SPPC são locais onde você arregimenta mais jovens. mas nós precisamos fazer mais. Na SPPC, em particular, a gente tem um gap entre uma participação muito intensa nas nossas reuniões anuais de jovens, mas a gente tem um gap em relação a jovens pesquisadores estarem mais presentes e estarem mais atuantes lá. Então, esse é um desafio que nós temos que enfrentar. Na questão que vocês mencionaram aí, que a Silvia mencionou, por que os jovens não têm participado muito? Olha, eu tenho pensado nisso e a resposta mais honesta que eu tenho de dar é não sei, mas eu acho que algumas coisas a gente poderia fazer. Por exemplo, se os jovens, a participação deles nas nossas sociedades deve ser mais intensa, abrir mais. Aqui a gente está ouvindo duas sociedades que têm uma experiência de fazer isso, mas a maioria delas não tem. Então, eu acho que seria importante que todas as sociedades científicas se empenhassem em abrir mais espaço para os jovens pesquisadores, como faz a sociedade de química, como tem feito vocês, a SBBN tem também atividade, a SBF tem algumas atividades que poderiam ser mais. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Se a gente quer os jovens participando ativamente, tem de abrir espaço também para eles decidirem, opinarem e tomarem decisões, evidentemente, no nível das sociedades que tem de ter um certo compromisso com todos os seus associados, porque ela representa. O segundo ponto é que eu acho que aí é uma questão mais de vivência pessoal. Eu venho de uma época em que, quando eu estudei, entrei como estudante na UFMG, a gente não podia organizar a diretora acadêmica por causa da repressão da ditadura. Nós organizamos um, fizemos algumas estratégias para organizar um diretor acadêmico, e foi uma luta muito intensa naquele momento, no início da década de 70, para a liberdade de expressão. Então, a SBPC tem muito essa preocupação, criamos um observatório de liberdade acadêmica, tem sido ameaçada nos últimos tempos, o que é importante também. Agora, uma coisa que eu acho que naquele momento a gente vivia, a gente tinha também um certo ideal de país. Com todas as limitações, a juventude brasileira pensava um pouco para frente, para superar esse momento difícil da ditadura, o que nós temos que fazer, como é que nós vamos construir um país diferente. Nós estamos vivendo uma crise similar, nós estamos no fundo do poço, ou não sei se os matemáticos vão me dizer que, às vezes, o poço não tem fundo, mas a gente está numa situação bem ruim. Para todo mundo está muito claro isso, em particular na ciência. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de resistir a esse desmonte que está acontecendo e, para isso, a gente precisa de mais gente do nosso lado. Porque, senão, a sua bolsa, o seu emprego, a sua carreira profissional também não vai sobreviver. Não adianta achar que cada um vai achar uma saída individual, porque ela não existe para todo mundo. Então, você vai contar com a sorte de ganhar na Mega Sena. mas a maioria dos jovens pesquisadores brasileiros, dos cientistas brasileiros, tem de estar juntos para resistir a esse momento dificílico que nós estamos vivendo. E, agora, a gente tem de estar articulado também com a discussão de que país a gente quer, qual o papel nosso de jovens pesquisadores na matemática, na física, na imunologia, na biologia, na química, nas ciências humanas e sociais. Nós devemos construir também um projeto de país diferente. E os jovens é que têm essa capacidade de fazer isso, de pensar um país, de ter vontade, de ter garra para fazer isso. Então, eu acho que a gente precisa de mobilizar também os jovens em função de um momento de avanço, não ficar só resistindo àquilo que estão fazendo a cada dia contra nós, mas pensar um país diferente, em que a gente tenha muito mais espaço para opinar e fazer diferente. perfeito. Eu não posso concordar mais com o que você acabou de colocar. Entendeu? Então, vamos seguir e fazer mais três perguntas e fazer mais uma roda. O Ricardo Fujiwara, por favor. Obrigado, Marcelo. Eu me considero jovem, fui membro afiliado de 12 a 16, da turma da Iraima, ainda me considero jovem, e hoje sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Parasitologia. Você é um menino, Ricardo? Sou, sou um bebê ainda. A barba branca é só para fazer mais velho. Mas é só, eu acho que o que a Karina falou, eu acho que é o, e também um pouco do Ideu, é a questão do pertencimento. Eu acho que é uma questão cultural trabalhar em sociedade. Eu acho que a gente tem que nos questionar, nós que fomos membro afiliado ou vocês que ainda são, de falar assim, o quão exemplar nós temos sido em conversar com nossos colegas, porque não importa a sociedade. Eu sei que houve uma época no Brasil, principalmente nos anos 70, que puderam se multiplicar as sociedades, antes era muito ligado à SBPC mesmo, mas tanto faz com a sociedade, é importante que esteja ligada alguma sociedade, porque em algum momento vai chegar na SBPC, vai chegar os nossos pleitos na questão de ciência maior. E, obviamente, nas lutas particulares também. o que eu tenho particularmente, a nossa sociedade também, assim como a SBI, tem tentado falar linguagens diferentes e tentar chegar muito mais próximo aos jovens, porque, por muito tempo, ficou parecido que sociedade é para pessoas bem mais velhas, e que não. Na verdade, o que foi falado pelo Paulo é perfeito. Os jovens têm que falar, eles têm que dar voz, eles têm que mandar e-mail, twitter e tudo mais, e requerer o voto deles, ou a confiança deles. Mas eu acho que é uma questão cultural, eu acho que muitos de nós somos ligados às universidades, ao centro de pesquisa que formamos os futuros pesquisadores de iniciação científica. Quanto de nós paramos para chamar nossos alunos de iniciação científica, além de pipetar, ensinar o que é uma sociedade, a importância disso, e esse é um momento, como o Hideo falou, talvez, que nesses momentos de paradigma, de quebra da normalidade, como nós estamos vivendo, talvez é um momento que a gente mais precisa se unir e pensar nas futuras gerações é falar com nossos alunos de C, mestrado, doutorado, e falar assim, oi, você conhece a sociedade? Você quer se ligar alguma? Eu acho que isso é um exercício nosso também, uma responsabilidade nossa, porque só esperar abrir a porta, não dá, eu concordo com a Karina, virar uma sociedade comercial onde você fala, dá um desconto para ter aluno, ter um aluno, ter um jovem, mas que ele não tenha voz, não faz diferença nenhuma. Eu acho que a gente precisa de voz. Essa é a renovação. Eu só queria falar um pouco, assim, desculpa, nenhuma pergunta, mas eu acho que eu concordo com tudo que está ali e dar o parabéns para vocês também. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Excelente. Yacht? Obrigada, Marcelo. Bom, primeiro, eu queria parabenizar aí as falas, realmente, me sinto extremamente contemplada com todas as falas e eu acho que também isso traz uma energia para nós que somos jovens, que estamos um pouco bastante desolados com relação a esse cenário que a gente tem visto, mas ouvindo vocês falando, eu acho que realmente dá um gás para todos nós querermos realmente estar envolvidos nessa luta, de querer realmente estar podendo contribuir com as sociedades científicas, contribuir em prol da ciência. Eu acho que isso é realmente muito importante, essa discussão aqui. E, assim, na verdade, minha pergunta, ela é direcionada para o Ideu. eu fiquei muito curiosa com esse comitê de jovens que o Ideu comentou da Sociedade Brasileira de Química. Eu queria entender como é que é, como é que funciona esse comitê de jovens, assim, como é que esses jovens são, se eles são eleitos, eles são, quantas pessoas, assim, qual que seria a função deles, né, que tipo de autonomia essa comissão tem, porque eu acho que realmente é algo bem interessante até para se pensar em multiplicar em outras sociedades, né, então, eu acho que seria uma forma até de começar a envolver mais os jovens dentro da sociedade, então, se cada sociedade montar, né, uma questão, assim, uma comissão formada por jovens que traga ideias, que traga essas questões, atividades, eu acho que é bem interessante, então, eu queria entender só um pouco mais como é que funciona essa comissão de jovens aí da Sociedade Brasileira de Química. É só isso, muito obrigada. Obrigado, Jack. Andressa, ela não está conseguindo levantar a mão, ela pediu a palavra. Andressa. Obrigada, Marcelo. Foi excelente a explanação de todos, eu queria colocar mais uma lenha nesse fogo todo aí, o Ideu falou bastante sobre a questão de a gente tentar fazer alguma coisa que não seja só reagir, mas eu acho que nesse momento a gente está meio que estrangulado assim, e inclusive é essa a minha pergunta, eu não sei se a gente está conseguindo realmente reagir, então, a gente se deparou com um corte de praticamente o orçamento completo de ciência e tecnologia no Brasil, e com o Marcelo, por exemplo, e com a Jack, com o pessoal da BC, a gente pensou em alguma forma de reação e se sentiu um pouco impotente porque não sabia exatamente como fazer, então, eu queria colocar essa questão, como que a gente consegue nesse momento, eu sei que a gente tem que pensar mais para frente, mas talvez nesse momento, como que a gente consegue reagir, articular entre as sociedades, articular entre os grupos, por exemplo, nós também como membros afiliados da ABC, como reagir isso, vocês têm iniciativas muito promissoras e que são muito efetivas, e que talvez se nós conseguíssemos somar esforços a isso, a gente conseguisse ser mais eficiente nesse processo de reação desse momento tão crítico, como por exemplo essa situação do corte. Então, essa é a minha pergunta, qual é o canal, como é que a gente poderia articular essa mobilização mais integrada com uma reação mais eficiente no momento de crise, que é o que a gente está passando agora, e pelo jeito não vai ser a última vez, vai ser sucessivas até que a gente consiga, se possível, reestruturar essa situação toda. Eu não sei, acho que vocês não ouviram minha pergunta, né? Ouvimos. Ouviram? Ah, porque eu estava aqui, parecia que estava desligado, mas então não. Obrigada. Bom, eu vou abrir a pergunta do Rodrigo, porque talvez a gente termine nessa rodada se não tiver nenhuma pergunta mais, ok? Rodrigo, por favor. Boa tarde a todos. Na verdade, não é nenhuma pergunta, Marcelo, é mais, eu estou sem, vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Não é nenhuma pergunta, mas talvez uma colocação, primeiramente agradecer e parabenizar a proposta do evento, e é muito confortante perceber a dificuldade coletiva na aproximação dos jovens em relação às sociedades científicas. Não que seja confortável a situação, mas assim, saber que não é um problema pontual. Eu represento a Sociedade Brasileira de Biosciência e Nuclear, junto com a professora Silvia, contribuo com a sociedade desde quando ainda era estudante, aspirante, a sociedade, e essa dificuldade da aproximação dos jovens já era uma realidade. E atualmente a gente tem feito como estratégia proposto algumas, a gente tem proposto algumas atividades de modo que os próprios jovens construam essa atividade. Então, jovens que se inseriram recentemente no mercado de trabalho ou na área científica, diretamente ou perifericamente, paralelamente, e conta da sua história, quais foram as suas estratégias adotadas para alcançar esse posto, essa posição almejada, de modo a instruir os aspirantes de iniciação científica em especial. E essa dificuldade, ela é coletiva se a gente pensar até na formação básica, assim, como cidadãos, porque muitas das vezes a gente sai das escolas de ensino médio sem conhecer, de fato, quais são as regras do jogo do ponto de vista da sociedade. A gente não conhece as representatividades de um modo geral. da sociedade científica, ela também, muitas das vezes, não é apresentada aos alunos durante a graduação ou na sua formação, seja no curso técnico, graduação e pós-graduação, que não se fala muito sobre elas. Talvez, mais uma vez, uma limitação esteja na formação, pelo fato desse assunto não ser abordado. a gente não conhece instituições políticas, instituições que, de fato, nos representam como cidadãos e, consequentemente, como profissionais da área da ciência. É isso, essa é mais uma colocação e na SBPN a gente tem feito isso, alguns jovens, alguns profissionais jovens, estudantes, nos procuram, nos procuraram e tem surtido um efeito positivo, mas com muitas dificuldades ainda a serem enfrentadas. Obrigada. Obrigado, Rodrigo. Quem gostaria de começar? Karine? Posso começar. Na verdade, é um pouco mais do mesmo, o que eu acho que está muito claro, que nós temos um problema cultural. E eu acho que são iniciativas como essa que vocês estão fazendo aqui agora, abrindo um canal de conversa para mostrar qual é a importância das sociedades científicas. Por que é importante a gente pertencer? O pertencimento às sociedades é, como eu disse na minha primeira fala, é uma via de mão dupla. Eu acho, sim, que as sociedades precisam criar estratégias de acolhimento e de chamamento e de chamamento para os jovens. E se eu tenho algo para inspirar nesse sentido com relação à SBI, que tem uma atuação muito grande de jovens, é que nós, na verdade, nunca separamos ação de jovens de ação de não jovens. Eu acho que a grande estrutura que vem da SBI é de onde está centralizado nós, de alguma maneira, acessarmos os jovens. porque a SBI sempre olhou para os jovens exatamente como elementos de alta contribuição. Então, desde os nossos eventos científicos, onde os jovens, olha, acabou de ser contratado fulano na Universidade X, ele acabou de ser contratado, ele tem uma expertise em microbiota, estou dando um exemplo, tá? Em microbiota. Então, ele vai coordenar uma mesa para falar de microbiota, seja no Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia, mas na mesa que ele vai representar na SBPC, na mesa que ele vai representar na FESB. Então, esta é uma maneira da gente começar a trazer o jovem, mas não assim o separado, não, ele está trazendo esta novidade e junto com ele, ele está movimentando outros jovens que vão não querer, na verdade, ser o próximo a coordenar aquela mesa. Então, começa pelos eventos científicos, mas isso capilariza, capilariza em vários tipos de atuação, desde a divulgação científica, que nós agora estamos cada vez mais carentes de uma divulgação científica de respeito, qualidade e confiança, né? Até nessas atuações mais políticas, porque são fundamentais e uma única pessoa, um único grupo não é capaz de fazer a divulgação científica, estar na mídia, estar organizando movimentos científicos e estar cuidando desta movimentação mais política. Então, nós precisamos, nós precisamos, e onde começa? Exatamente no braço que está centralizando, você centraliza e você vai jogando as cordas, sabe? E os jovens são elementos fundamentais. então, na verdade, eu acho que a SBI já anda um pouco com as próprias pernas, porque os jovens vêm, as iniciativas partem de lá deles também, nós buscamos, mas já parte deles. Então, eu acho que é um pouco o que eu tenho aqui para trazer da nossa experiência de sociedade brasileira de imunologia. Obrigado, Karine. Vem mais? Paulo? Entendeu? Vai lá, Paulo. Sim, bom, só reforçando que realmente tem ideias interessantes, nós nunca abrimos algum tipo de atividade específica para jovens, embora já faz tempo que a gente dedica todas as nossas iniciativas mais atuais, são todas direcionadas, digamos, a problemas, digamos, da geração mais jovem. Como eu falei, essas mesas redondas, esses debates, todos possuem, por exemplo, a sociedade organiza, junto com o INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, uma série de mesas redondas sobre problemas específicos de jovens doutores, doutores. Então, por exemplo, fizemos uma mesa redonda sobre redação de artigos científicos, preparação de uma palestra, a próxima vai ser sobre atividade didática, isso são todos pensados pelos jovens. diferentes. A Karina mencionou uma coisa muito interessante na primeira apresentação dela sobre a existência de um podcast da sociedade, achei muito interessante e essa certamente é uma ideia que eu e a Jaqueline podemos propor também à nossa sociedade. também precisa aprender um pouco a linguagem dos jovens e acho que essas novas tecnologias certamente enriquecem a nossa possibilidade de comunicação. Paulo, só para complementar, nós temos inclusive patrocinadores para o nosso podcast, então é uma maneira inclusive de a gente reverter em benefícios para a própria sociedade. Eu gostaria, talvez você poderia colocar um link para todos os participantes aqui, eu certamente uma das coisas que eu iria fazer é escutar para tentar me inspirar um pouquinho para fazer uma proposta. Está em todas as plataformas de podcast, mas eu vou colocar aqui do Spotify, vou colocar o link aqui, tá bom? Por exemplo, sim. Preciso aprender nessas novas linguagens de comunicação justamente, a gente está fazendo um esforço muito grande nessa direção. Então, certamente da parte eu creio que de todas as sociedades tem uma grande disponibilidade de incentivar a participação de jovens em todas as atividades. Posso falar, Marcelo? Claro. Ah, então, alguns pontos. O Ricardo, concordo inteiramente com o Ricardo disse, eu acho que tem também de fundo, vocês vejam que a questão de participação coletiva no Brasil, é claro que está presente na nossa área, mas ela é mais extensa. Também os sindicatos brasileiros estão muito fragilizados. A participação, se a gente compara a participação da sociedade civil no Brasil organizada em relação a países mais avançados, em particular países, vou dar um exemplo aqui meio extremo, mas os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, são países que têm uma participação, enfim, da sociedade civil, isso consegue fazer com que os governantes tenham de ouvir muito mais a sociedade, a própria estrutura da democracia é diversa. No Brasil, a gente tem uma estrutura muito centralizada, nós temos um Congresso Nacional que representa apenas uma parcela pequena da sociedade, a população não se sente representada adequadamente, então a gente tem isso em todos os níveis da sociedade, então essa questão, como foi mencionada, é uma questão mais de fundo também, que é uma questão da importância da participação coletiva, que eu acho que a gente tem que fazer um esforço, como estamos fazendo aqui, para que as pessoas, os jovens, participem das nossas sociedades. Agora, algumas sugestões aqui, talvez, a partir da, e aí respondendo um pouco a Jaqueline, eu coloquei o link aí do pessoal da SBQ, da Sociedade de Química, lá tem o histórico, tem as atividades que ele tem desenvolvido, é um comitê que tem dois anos, mas que já tem feito coisas interessantes, inclusive parcerias internacionais, workshops, e com a participação, eles têm, eu olhei rapidamente aqui no Facebook, no Instagram, eles têm dois mil participantes de jovens químicos que participam das atividades deles, certamente eu acho que é um exemplo inspirador, não precisa ser para todo, nem necessariamente, o Paulo levantou aí o que a SBM está fazendo, iniciativas muito boas, não necessariamente todas as sociedades têm de criar um comitê de jovens pesquisadores, mas é uma ideia interessante, que pode ser, algumas delas, pode ser um mecanismo interessante fazer, eu acho que a SVPC, por exemplo, eu já estou até conversando com o pessoal da diretoria, eu acho que deveria caminhar nessa direção, e ali eu já podia a gente até estender um pouco isso, já que vocês estão de acordo, a gente poderia propor, a reunião anual da SVPC do ano que vem será em Brasília, na UNB, vai ser um momento importante, é um ano nevrálgico, na capital federal, o bicentenário da independência, então tem várias coisas que vão convergir para isso, talvez a gente pudesse organizar lá uma mesa, um simpósio, uma discussão sobre esse tema, e tentar chamar os jovens também, eu acho que é muito importante a gente ouvi-los, por que eles não estão ingressando nas sociedades científicas? Talvez a gente pudesse, eu faço parte do IMCT de Comunicação Pública da Ciência, a gente está preparando agora uma enquete nacional, eu estou aqui pensando em tentar convencer meus colegas a colocar uma questão nessa direção, até para aferir, você participa de uma sociedade científica? Se não, por que não? Eu acho que é importante a gente também usar os mecanismos da investigação científica para saber, porque senão a gente fica muito no achismo, nas nossas experiências individuais, que são importantes, mas às vezes a gente deveria investigar um pouco mais o que está acontecendo. E aí eu sugiro também, a ideia de certa maneira foi colocada aí, talvez a gente pudesse estimular as universidades, aos programas de pós-graduação, a poder abrir espaços, espaços para a sociedade científica se apresentarem. Por exemplo, tem as aulas inaugurais das universidades, vocês certamente, eu já assisti várias, às vezes tem umas aulas inaugurais muito mobilizadoras, uma personalidade importante que fala lá e sai sob aplausos, muito importante, mas talvez fosse importante também a gente dar um recado de organização para as pessoas não só aplaudir aquela emerência que está lá presente, mas pensar o que a gente pode fazer coletivamente. talvez as aulas nos cursos de pós-graduação, nos cursos de graduação, a gente pudesse estimular que as nossas sociedades estivessem mais presentes, se apresentando, dizendo, olha, olha nós aqui, venha junto com a gente. Eu só termino com um exemplo que eu participei em 2005, eu estava no Ministério de Ciência e Tecnologia e fizemos uma parceria com a Ciência Hoje e fizemos uma série e conseguimos convencer a Fundação Roberto Marinho e a Globo a passar vídeos curtinhos de meio minuto sobre ciência. Então, era assim, ciência é curiosidade, ciência é inovação, ciência é inclusão social, ciência é juventude. E tinha um que era ciência e juventude, que foi um dos que fez mais sucesso. Sabe o que eram? Eram duas pessoas na praia, um senhor, mais cabelos já grisalhos, vestido mais seriamente, digamos assim, apesar de estar na praia, estava ali de calça, camisa como a minha aqui, comprida, uma coisa assim, e tinha um jovem com a prancha de surf, com os cabelos e de bermuda e saindo do mar. E aí a pergunta era, quem era o cientista? E aí a resposta, era muito inteligente, porque a resposta, todo mundo imaginava que era aquele senhor que estava ali na beira do mar, analisando as coisas, as ondas, sei lá o quê, e era o surfista, que era o oceanógrafo. E vocês sabem que no ano seguinte, isso foi informação que eu tive do Sociedade Brasileira de Oceanografia, o número de jovens que se inscreveram para os vestibulares dos cursos de oceanografia multiplicou por três, porque apareceu na Globo em horário nobre dizendo que tinha uma profissão que o jovem podia fazer, que era no mar. então eles receberam perguntas assim, mas é possível ser cientista e ficar na beirada do mar? Que eu adoro o mar? Veja, é um exemplo, talvez meio pictórico, isolado, mas ele retrata a desinformação imensa que a gente tem na sociedade brasileira. Aqui eu estou falando do nível um pouco mais elementar, mas também os nossos jovens pesquisadores ignoram, em boa parte, as nossas sociedades científicas. Então nós temos de contar essa história para eles. ninguém vai fazer por nós. Obrigado. Se eu puder contribuir, eu acho, eu sinto também falta da humanização do cientista, passar a mensagem que o cientista é um ser humano que tem hobbies e que faz coisas que qualquer ser humano faz. E essas iniciativas como podcast, participação em redes sociais, atrai a atenção da população e mostra que o cientista não é aquele cara que está no pedestal especial e que é inatingível. Bom, eu queria passar a palavra para a Silvia. A gente está meio já acima do horário. A Silvia se manifestando, eu vou pedir para cada um dos panelistas darem a sua palavra final e a gente encerra. Está bom? Por favor, Silvia. Boa tarde. Eu não sei se vocês vão me ouvir porque o meu vizinho está sempre fazendo obra aqui, vai ter um ruído. Levando essa sugestão do Ildeu para uma pergunta, ele colocou que a nossa geração, a minha geração é a mesma dele, que a nossa geração era idealista, que a gente imaginava um mundo melhor e tal. Talvez porque também, além do contexto histórico, nós tínhamos uma informação. Eu me lembro que eu gostava muito de discutir no bar da filosofia. Não tinha nada a ver, a princípio, com matemática, que era o que eu fazia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas a gente, o pessoal da matemática e da física, discutia filosofia no bar de filosofia. Ou seja, a gente tinha uma formação humanista. Eu fiz uma dissertação de história contemporânea, Revolução Francesa. Não tinha nada a ver com matemática nem com física, mas tinha. Então, eu acho que a nossa formação, foram os cientistas da época, apesar que eu não me considero uma cientista, mas a nossa formação também foi humanista. Ou seja, a gente estudava matemática, estudava física, estudava química, mas também lia filosofia, lia história e frequentava conceito, uma série de coisas. Não estou dizendo que a juventude hoje não faça isso, mas com o aprofundamento das especialidades, talvez os jovens vão muito para essa coisa técnica. Então, uma sugestão aqui, que a SBPC tem a área de ciências exatas, e nós falamos aqui de imunologia, de química e física, e quem sabe fazer um mutirão e aproximar os jovens das ciências biológicas e das ciências exatas do pessoal das ciências humanas, porque eu acho que nós estamos segregados, não é? A gente fala muito aqui dos jovens pesquisadores da química, dos jovens pesquisadores da biologia, da física, e existem os jovens pesquisadores da história, da filosofia, do jornalismo, do direito, e tem algumas coisas comuns. Eu estou empolgada porque hoje eu terminei meu curso no IME, eu dou um curso de medicina nuclear no IME, para, eles são oficiais do exército, da área médica, e eu consigo conversar com eles, eu até estava falando hoje com o coordenador, eu consigo conversar com eles problemas que eu não consigo conversar em outras universidades, eu não vou citar, eu estava dando aula em uma outra universidade federal essa semana, e o mesmo assunto, e eu não consegui levar problemas que hoje eu levei e eles ficaram preocupados, por quê? Eu estava conversando com o coordenador, eles têm humanidades, eles têm defesa estratégica, eles têm uma série de, digamos, de disciplinas no currículo deles, que não é de engenharia nem de medicina, mas é de humanidade, porque eles se preocupam com estratégia, com defesa, com uma série de coisas, então mesmo os médicos têm aula de estratégia, têm aula de política, têm aula de história, mesmo na pós-graduação, e eu acho que essa integração é que a gente poderia também estimular, é uma pergunta e é uma sugestão. Obrigada, foi muito interessante, e foi bom que o Rodrigo estivesse aqui, que é o coordenador da SBBN Jovem, porque eu já estava me sentindo nervosa enquanto ele não chegava. Obrigada. Obrigado, Silvia. Bom, passando então a palavra para a Karina, depois Paulo, depois o Ildeu, e encerramos. Eu só tenho, na verdade, a agradecer, a gente sempre aprende demais, a gente se inspira demais em tudo isso, eu concordo plenamente que nós temos que, de alguma maneira, informar, e é engraçado a gente falar dessa palavra, e informar num momento onde o jovem se recebe é demais de informação, não é informação de menos, é informação de mais, porque essas informações chegam por todos os canais mais distintos, e de alguma maneira a gente precisa criar estratégias de que essas informações os alcance de uma maneira mais sólida, então, seja mesmo, pelo que foi colocado aqui pelo canal de pós-graduação, ou seja, inclusive, numa mesa de bar, onde a gente possa ter nessa mesa representada tanto as humanidades quanto as biológicas e as exatas, então, eu acho que falta isso. Bom, na verdade, eu acho que todos vocês me contemplaram, acho que a fala do Mori depois, no final, super importante, nós, na minha geração, que eu ainda me considero jovem, mas não sou mais, na minha geração, nós, especialmente mulheres, vivenciamos uma série de, como que eu posso traduzir da melhor maneira, bom, essa figurativa do que é o cientista, especialmente o que é a cientista, então, o cientista era um cara absolutamente maluquito, ele não podia ser o surfista do mar, nem sentado no mar, nem para estudar o mar, e a mulher cientista, inclusive, ela precisava ser feia, porque a mulher, ela deveria ter um estereótipo lá, daquele jeito que se imaginava nos gibis da antiguidade, se a mulher não fosse daquele estereótipo, ela certamente não era uma boa cientista, então, estamos aqui para mostrar que, primeiro, um cientista não é apenas um cientista, ele é pai, ele é mãe, ele é irmão, ele é filho, ele é músico, ele é iogui, ele é ginasta, ele é corredor, ele é um monte de outras coisas, né, então, talvez, isso aproxime, não apenas a humanidade, exatas e biológicas, mas também, essa figura que está aqui fazendo um painel, daquele aluno de iniciação científica que está começando, ou aquele professor jovem que acabou de entrar, ah, então, eu acho que é isso, Obrigada, gente. Excelente, Paulo. Eu queria concluir falando duas coisas, uma para os jovens e uma para os menos jovens. Para os jovens, eu queria usar o exemplo da oceanografia, né, que o Ildeu deu, eu não conhecia essa história, é muito interessante, e para dizer que para os jovens fazerem ciência na praia, não precisa ir na oceanografia, tem muitas outras disciplinas. A matemática, por exemplo, no final dos anos 60, nesse momento de prejuvenio contra a guerra do Vietnã, teve um matemático famosíssimo, um americano jovem que veio ao Brasil visitar o IMPA, o Stephen Smale, que costumava frequentar a praia de Copacabana, né, e era lá que ele trabalhava e fazia os teoremas dele, e ele resolveu uma das grandes conjeturas, né, da matemática da época, e quando voltou para os Estados Unidos, no relator científico dele, ele escreveu, olha, depois na praia de Copacabana, eu tive essa ideia, né, ele teve problemas, porque ele, inclusive, tinha posições abertamente contra a guerra no Vietnã e tudo, né, mas aí, o ano seguinte, ele ganhou a medalha Fields e isso acabou, né, com qualquer história, então, quer dizer, muitas disciplinas, permitem que vocês, que jovens, possam fazer pesquisa de altíssimo nível, mesmo numa praia, tá, então, um convite a jovens a considerar a ciência como uma, uma possibilidade concreta, né, de fazer, de ter um futuro profissional importante. A minha mensagem para os menos jovens como eu é a seguinte, a gente tem o nosso trabalho, né, tem o nosso emprego seguro, somos professores associados, titulares, temos o nosso salário garantido, a nossa aposentadoria, então, em princípio, não precisamos nos preocupar muito com jovens, tirando o fato que, se a gente não conseguir atrair jovens para fazer, é, é, a nossa, digamos assim, o objetivo de vida se anula naquele momento, né, nós, o único sentido que a nossa pesquisa faz é para que isso seja passado para os jovens, para que isso evolua, ou seja, não tem, a ciência não acaba conosco, né, nós somos um, uma, um passo intermediário, então, precisamos se preocupar em atrair jovens em todas as nossas atividades na, na ciência, na, na política científica, né, então, é um apelo, assim, para que todas as sociedades também comecem a estudar iniciativas para atrair jovens. Com isso, eu agradeço os organizadores, todos os participantes por essa conversa extremamente produtiva e, e nós vemos, então, o ano que vem, todo o, o Idão está convidando todo mundo, né, para esse evento em Brasília, para, comemorar bicentenário da nossa independência, né, e o novo nascimento da ciência brasileira. Obrigado, Paulo, excelente, entendeu? É, ô, Paulo, eu não resisto a contar uma historinha rápida aqui, já que você tocou no caso do Ismael, dá um exemplo da importância dele para a ciência brasileira também, além dele ter ajudado muito no IMPA. quando ele estava aqui numa dessas vindas dele ao Rio de Janeiro, tinha um congresso de matemática no IMPA e o nosso colega do Instituto de Matemática da UFRJ foi preso e foi levado para os órgãos de segurança e a gente sabia que estava sendo torturado, era um matemático muito conhecido e muito atuante na UFRJ. Então, nós fomos vários, eu era aluno de boa graduação e vários outros, fomos ao IMPA para o congresso de matemática para fazer a denúncia que um colega tinha sido preso, que era, inclusive, aluno do doutorado do IMPA na época, o Alexandre. E os matemáticos brasileiros, vários deles que a gente conversou lá, estavam temerosos, porque também tem razão de ter, temerosos de ler uma nota crítica à prisão, denunciando a prisão de um colega. E quem leu foi o Ismael. Ele, logo que soube da questão, pegou a nota e falou, não, eu vou ler e leu a denúncia da prisão de um jovem brasileiro matemático naquele momento. Eu acho que essa é uma lembrança importante da figura dele, como matemático muito atuante, como tivemos outros amigos do Brasil, como Lohan Schwartz também, que tinha um ativismo e uma participação muito intensa. Mas, fechando a minha história, eu acho que a mensagem aqui para os jovens é participem, juntem-se às sociedades científicas, venham trazer suas ideias. Se vocês estão decepcionados com a gente, ótimo, venham fazer diferente, critiquem a gente, mas participem. A pior posição é ficar aqui fora, porque aí você não vai, de certa maneira, influenciar. O futuro não está dado. Aí uma resposta um pouco para a Andresa ali, que eu não comentei o que ela mencionou, mas a gente está num momento de resistência muito sério. É verdade, Andresa. Mas eu queria destacar que essa briga dos dois últimos anos fez com que a gente derrubasse a chamada reserva de contingência do FDCT. Ou seja, o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia no ano que vem é o dobro do que teve nesse ano. o dobro, é só ir lá olhar. Se vão pagar ou não, vai fazer parte também da nossa briga. Mas isso eu acho que é uma conquista importante que a gente tem de resgatar. Mostrar que a luta das sociedades científicas que fez isso não foi um ministro fraco que não tem força para isso e talvez não tenha coragem para isso, mas foram as sociedades científicas fazendo pressão no Congresso Nacional que mudaram isso, mudaram o voto dos deputados e senadores contra o veto do presidente da República. e a gente sabe do que a gente está falando quando a gente fala isso no Brasil. Então, eu quero resgatar isso porque isso mostra que a resistência a gente perde muitas, a gente está perdendo muito, mas a gente ganha algumas e a gente vai recuperar no momento seguinte. Isso não tem dúvida. agora é importante que os jovens acreditem na capacidade nossa e de si mesmos, principalmente, para a gente fazer diferente. Talvez agora, para humanizar um pouco, Marcelo, talvez a gente possa programar para o próximo carnaval que a gente tiver, um carnaval presencial, fazer um bloco dos jovens pesquisadores. O Rio de Janeiro certamente vai acolher isso com muita alegria. O pessoal do IMPA, da UFRJ, da UF, da UERJ, a gente pode, vocês podem vir de São Paulo e fazer um bloco dos jovens pesquisadores no Rio de Janeiro. Em Olinda e Recife já tem um bloco dos cientistas, mas a gente pode fazer no Rio. Eu tenho o prazer de participar, apesar de ser mais da turma do rock, de ter uma banda de rock, mas eu vou com todo prazer em nome da ciência. E eu queria colocar também que essa conquista pela UFNDCT contou também com uma participação ativa dos membros afiliados aqui da BC, da BC em geral, e o que mostra também a importância do engajamento dos membros afiliados em causas que, sem dúvida, foram fundamentais para a gente preservar o financiamento na ciência. Eu queria, então, agradecer a vocês, principalmente os palestrantes, quem participou, fez perguntas, comentários, eu acho que foi uma discussão muito produtiva, várias ideias surgiram, a gente foi além até do tema, e foi bastante gostoso passar a tarde aqui com vocês. Queria agradecer também a Jaqueline por todo esforço em organizar esse programa de mentorias e passar a palavra para ela, que ela vai dar os avisos finais e comentar os últimos... Vai ter foto hoje, Jaque? Ah, era bom, né? Boa ideia, eu nem tinha pensado nisso, mas acho que pode ser. É bom, então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e todas, especialmente dos nossos palestrantes de hoje, acho que realmente a mesa foi muito inspiradora, acho que a gente estava precisando de renovar um pouco as energias e recuperar um pouco das nossas forças, então acho que a gente vai sair bastante motivado aqui hoje dessa discussão. E, bom, acho que a gente pode tirar uma foto, então quem quiser abrir suas câmeras pode ficar à vontade para a gente fazer uma foto para ficar registrado, então vou dar um tempinho para que todo mundo abra suas câmeras, para que a gente possa fazer uma foto, para a gente poder depois postar aí nas redes sociais, mostrar aí essa mentoria. Bom, dá mais um minutinho aí para o pessoal se organizar e gostaria realmente de agradecer, agradecer a contribuição, agradecer também os comentários, foram excelentes, queria também agradecer a mediação do Marcelo, que foi excelente também, sempre fazendo esses links aí, trazendo várias questões importantes, então realmente muito obrigada. bom, então acho que a gente pode tirar a foto, acho que a gente aí deu o tempo, não sei, bom, mais um minutinho, acho que, bom, não sei se mais alguém vai abrir, acho que não, então acho que a gente pode, todo mundo sorrindo para tirar a foto, então, tirei, bom, vou tirar só mais uma, gente, só para garantir, sempre é bom, então mais uma, todo mundo aí, sorrindo, beleza, bom, então eu tirei as fotos, depois a gente vai postar nas redes, gostaria de agradecer então mais uma vez a presença de todos e todas, especialmente dos nossos palestrantes, realmente foi muito importante, eu acho que é muito importante a gente poder trazer essa questão aí das sociedades científicas, falar um pouco da importância, a gente está vivendo um momento muito difícil mesmo para a ciência, é importante que todos nós estejamos juntos nessa luta, engajados, junto com a sociedade científica, junto com a Academia Brasileira de Ciências, então realmente a gente precisa estar unindo forças em todos os sentidos, então muito mesmo obrigada pela participação de vocês aqui hoje e gostaria de aproveitar o momento para convidar todos e todas a participar do nosso próximo programa de mentorias, que vai ser sobre comunicação científica, que também é muito importante nessa época, de desinformação e que a gente precisa estar conversando mais com a nossa comunidade e sociedade, então é muito importante que os jovens cientistas participem desse próximo programa de mentorias, vai ser algo mais prático, vai ser uma oficina e a gente vai contar com o Herton Escobar e com a Catarina Chagas, então acho que vai ser maravilhoso e aí vai ter a mediação da Elisa Oswaldo Cruz, então espero contar com a participação de todos e todas. muito obrigada gente e nos vemos aí na próxima mentoria. Tchau. Obrigado. Tchau pessoal, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.